Bom dia, bom dia, bom dia, filhos da luz que levam Jesus. Avante, guerreira e guerreiro, vai chegando, trazendo o teu coração na presença do nosso amado Salvador Jesus Cristo. É chegado o momento da nossa oração da manhã profética. Vai entregando o teu coração e dizendo, Senhor, sou eu aqui, vem realizar em mim, fala, Deus. Me preparando para esse momento tão forte de oração, o Senhor vinha me revelando que muitos corações, o teu coração que está aqui na presença do Senhor, que ia chegar aqui a essa oração da manhã profética, tem vivido contendas dentro do seu lar. E Deus me manda declarar sobre você essa oração profética que de todo mal, Deus vai transformar num bem. Essa contenda, esse malefício, essa confusão, esse conflito. Deus hoje vem transformar essa realidade e trazer restituição sobre o teu lar e sobre a tua família. Eis a tua casa debaixo da proteção do Todo-Poderoso Deus. Recebe, Filho amado, Filho querido. Deus manda te entregar agora. E declare, eu tomo posse, Jesus. É de Deus para você. E Deus vem me tocando muito forte com essa palavra de hoje. A palavra de Deus que é viva e eficaz e muda a nossa vida. E Deus hoje me traz exatamente esse tema, inflamando o meu coração. Por isso, escute bem. Como expulsar o mal de dentro da tua casa? Essa é uma das perguntas mais insistentes. O mal tenta, ele ronda, e ele quer só uma brecha para entrar e destruir a nossa casa. e nós não vamos deixar em nome de Jesus. Amém? Por isso, vamos tomar posse do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Então você vai abrir aí a sua Bíblia em São Marcos, capítulo 3, dos versículos de 22 a 30. Muito forte o que Deus vem fazer em nós. Já deixa o teu like. Vamos salvar famílias hoje, exército de Deus. Deixa o teu likezinho aí agora. Se like poderoso. Anuncia para o YouTube. Manda para todo mundo. Compartilha. Manda para os teus contatos no WhatsApp. Todos os teus contatos. Você é aquele que vai anunciar a boa nova do Senhor hoje. e declara aí nos comentários. Trazendo essa profecia para dentro da tua casa. Escreve. O mal não terá acesso à minha casa. Em nome de Jesus. Avante. Põe a mão sobre o teu coração e vamos clamar. Vem Espírito Santo de Deus. Toca o meu coração. Pede o Espírito Santo. Vem e alarga a minha capacidade de compreender. Dá-me a graça de entender e de pôr em prática, Senhor. Que eu ame a tua palavra com o que há de mais importante. Como o ar que eu respiro. Fala, Deus. Que tua serva, teu serva escuta. Amém. E agora, se você pode, tem gente no trabalho, tem gente que está trocando de plantão e que está aqui fiar a palavra do Senhor. Pessoas que estão dizendo, Senhor, eu te amo. Levantando mais cedo, organizando sua vida, deixando a palavra de Deus tomar no teu coração. Escuta agora com toda a tua fé. O que o Senhor vem dizer? Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beuzebú e que pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus o chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesmo, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tantos os pecados, como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, Ele está possuído por um espírito mau. Eis a palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Eita, nosso Deus para nos amar e nos acordar para essa vida nova que Ele tem para nós. Minha amada, meu amado, hoje nossa oração da manhã profética está mais do que forte. Porque hoje a gente vai clamar a Deus a retirada do mal de dentro da nossa casa e da nossa vida. E você já pode erguer a tua mão direita, a mão da bênção, como nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina e você vai declarar agora em nome de Jesus. Retira-te, Satanás. Afasta-te da minha casa e da minha família pois esse solo é santo e tu és obrigado a se retirar porque aqui quem manda é Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. e nós vamos dividir o nosso momento hoje em três partes. Presta bastante atenção. Não deixa a graça passar. Em primeiro lugar, é importante que você tenha essa certeza. Abre bem o teu coração, os teus ouvidos. o mal existe. Aqueles que trabalham para destruir a vida de cada um de nós também existem. O plano espiritual existe. E enquanto a gente luta aqui, acontece lá uma batalha muito maior. Notou aí? Em segundo lugar, você sabe como é que a gente luta aqui? você sabe? E aí eu te pergunto, você sabe como é que eles, os que trabalham a favor do mal, agem? Não? Talvez até você sinta eles trabalham suscitando, escreve essa palavra para nunca mais ser confundida, confundido. Sim, eles suscitam o pecado em nós. E nós, nascidos com a marca do pecado original, lá por causa de Adão e Eva, onde o pecado entrou no mundo, eles quiseram ser como Deus, porque eles tinham tudo, mas eles foram seduzidos pelo maligno? Ali, a marca do pecado entrou em nossas vidas. E se não tivermos dentro da graça de Deus constante, assim como nós estamos aqui na palavra, no clamor, no louvor, no jejum, oração, grupo de oração, se a gente não tiver imerso na graça de Deus, nós caímos. Ai de nós, se não fosse a presença do Espírito Santo em mim e em você. e agora a terceira parte. E como é que a gente pode expulsar o mal de perto de nós? Como é que a gente pode expulsar o mal da nossa casa, da nossa família, da vida daqueles que nós amamos? Vou olhar nos seus olhos e vou lhe dizer o que o Senhor já te escolheu para ser. Escreva no seu caderno de oração, declare e brade a forma de expulsar o inimigo de perto de nós é sendo luz. refletindo Jesus, confiando em Deus, permanecendo na graça dele, na clareza da sua palavra que tudo faz e refaz. Por isso declara, escreva nos comentários, eu vou estar acompanhando os comentários e Deus muito mais. Escreva eu sou luz. profetize sobre você a existência da luz de Cristo e não a treva porque o inimigo quer lhe confundir, quer dizer você nasceu para ser treva, olha esse teu pecado, quer nos envergonhar passando sobre nós o pecado e quanto mais a gente foge da ocasião de pecado, mais a graça de Deus se sustenta em nós. fácil? Não. Possível. Possível. com Deus tem jeito. Anota isso aí. Anota. Pelo amor de Deus recebe. O mal é a ausência de Deus. o mal não consegue permanecer próximo da luz. Seja luz constante na vida dos teus familiares. Leve Deus para dentro da tua casa e nem que demore um tempo. Tenha certeza o Espírito Santo que só para onde quer, para onde quer vai seduzindo os corações e o mal não mais tem vez. Oh, aleluia. Toma posse. declara eu tomo posse Deus. É pra mim. Hoje, Senhor Jesus, eu te peço nessa oração eu quero clamar sobre a vida dos teus filhos. Quantos pedidos de oração Senhor chegam para tantas famílias. Escreve agora, filha amada, filho querido, o nome da tua família, os nomes das pessoas da tua casa, cada um que habita, os teus parentes. eu quero orar sobre a tua família, eu quero fazer essa oração agora sobre você, pedindo Senhor Jesus, que tu venha eliminar todo o malefício, todos os males visíveis e invisíveis, todas as falsas amizades, todos os dardos inflamados do maligno, toda a inveja, tudo aquilo Senhor Jesus, que quer ludibriar, enganar, e levar os nossos corações e de nossas famílias ao pecado, basta Deus, amado Deus, enche o meu coração com a tua graça, diz para o Senhor agora, purifica-me Senhor, purifica os teus filhos, Deus, Senhor me fala que muitas famílias serão transformadas pelo poder dessa oração, tem famílias, tem pessoas que vão chegar aqui depois, e que enviarão essa palavra poderosa, essa oração profética, que erguerão muitas famílias hoje, famílias que estavam verdadeiramente despedaçadas, mas que serão completamente restituídas pelo poder da ação do Espírito Santo, da oração, e o inimigo não terá mais espaço nesta casa, essa família está se levantando no mover poderoso de oração, e você dará testemunho da tua família sendo restaurada em Cristo Jesus, purifica Senhor, diz agora para Deus, faz essa súplica, purifica-me e me faz ser luz para os meus dentro da minha casa, para quem tiver acesso à minha vida, expulsa Senhor, com claridade do teu coração, todo enviado do inimigo, é isso que o Senhor está fazendo agora, com claridade, clareza, expulsando todo enviado do inimigo, e eu te peço Senhor, a minha família será cada dia mais unida, e a minha casa te servirá cada dia mais, eu te peço meu amado Jesus, que essa oração ecoe até os confins da terra, e que as famílias sejam erguidas Pai, pelo poder da tua palavra em nome de Jesus, blindadas pelo teu sangue, amém. Nós estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Bendito seja Deus, minha amada e meu amado. Faça uma experiência de misericórdia agora, hoje. Pegue essa oração agora, a oração da manhã profética, e salve famílias, as mais próximas de você, aquelas que te pediram oração, aqueles que choraram dizendo, olha o que está acontecendo com a minha família e envie para todas as outras que você nunca viu, porque amor de verdade é amor gratuito, que se ama sem esperar nada em troca, isso é o que nosso Senhor nos ensina. É simples demais salvar famílias e é o que o Senhor te chama a fazer agora. Pega esse link, manda para os grupos, manda para os contatos do WhatsApp, não fala nada. A única coisa que você vai mandar esse link e escrever Deus vai tirar todo o mal da tua família. Vem ver. Deixa o teu joinha agora e escreve aqui. eu tomo posse da libertação da minha família em nome de Jesus. Amém. Se inscreve aqui no canal, nesse botãozinho vermelho é gratuito, ativa o sino e clica em todas as notificações para você não perder nada. O YouTube vai avisar você todas as vezes que eu estou aqui. E a gente se encontra no nosso amado grupo de oração Exército de Deus de segunda a sexta-feira às 13h e 19h ao vivo. Participe com a gente. O Senhor te espera para mudar toda a tua vida para melhor. Avante. Deus abençoe a paz, minha amada e meu amado. Santo dia.